No dia 1º de outubro foi o aniversário da primeira dama do município de Rolim de Mura. A celebração será feita doações para uma grande tarde de festa e alegria para as crianças do município. Nós estamos fazendo no dia 5 de outubro, no sábado, lá no Centro de Convivência do Idoso, um evento para a nossa comunidade, para que a nossa comunidade possa prestigiar as nossas crianças e participar da festividade com as nossas crianças. Aí você vai me perguntar, mas de que forma, dona Carla? Eu estou preparando uma tarde social, uma tarde gostosa, para as pessoas irem lá participarem conosco. Precisa tirar a senha, hein, gente? Precisa pegar lá, confirmar a sua presença. Lá na Secretaria de Assistência Social, nós já estamos, inclusive, com mais de 250 pessoas confirmadas, presença. E essas pessoas que vão, elas estão levando doces, pipocas, pirulitos, para quê? Para a gente fazer uma festividade no dia 20 de outubro, no nosso estádio municipal, para as nossas crianças do município. A Secretaria de Assistência Social comprou 5 mil brinquedos e a comunidade está sendo convidada a participar doando os doces que a gente vai, junto com os brinquedos, entregar lá na tarde do dia 20 de outubro. Então, é um momento, assim, gostoso. Nós queremos fazer algo que as pessoas se sintam bem. E gostaria de citar também, ó, que nós, tudo está sendo feito pelas nossas crianças. As nossas crianças estão fazendo as lembrancinhas de cima da mesa, são trabalhos manuais. Eu acredito que vai ter apresentação das nossas crianças nesse dia 5. Então, você, de repente, você não quer ir lá numa tarde social, mas a gente quer dar oportunidade para você, que é morador de Rolim de Moura, para você vir, contribuir e ajudar. Lá na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Assistência Social, lá na Praça Celso, tem umas caixas grandes. Leve lá, fardo de pipoca, pirulito, o que você sentir no seu coração. Vamos ajudar as crianças da nossa cidade a ser felizes. Nós recebemos tantos convites para contribuir com situações fora, que, de repente, a gente nem vê esse investimento no nosso município. Então, se o seu coração fala, eu quero ajudar, ajude as crianças do seu município. Vá à Prefeitura Municipal, vá à Assistência Social, nos ligue, nos diga, olha, eu quero contribuir, a gente vai buscar, a gente... Enfim, nós estamos aqui dando a oportunidade dessa população maravilhosa que nós temos aqui em Rolim de Moura, dessa população solidária que nós temos aqui em Rolim de Moura, fazer algo a mais pelas crianças, dar uma tarde alegre para as nossas crianças do nosso município. E o aniversário é um detalhe, que depois de uma certa idade, o aniversário vem a ser um detalhe para fazer esta ação, para você poder ajudar as crianças do seu município.